Eu fazia quatro, então eu vou no quinto, eu não quero ver. É a hora, sai, sai. Afei, 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 afei. Vai! Azenas! Nossa gente vem de tudo que há, de tudo que há. Olha o chamado baratinho! Olha o tabaco! Coloca a farinha aí! A Badaemia da linha pode viru Badaemia da ler e pode sair do brilhante da joruru A Badaemia da ler e pode sair do brilhante da joruru O fim seja a palavra e o prado da crama, o guré eu te caide tudo Bem, tem, 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 tem Pai, tem, 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 tem Em casa a dia para cá, pra uma do não amor Tem cansa de alvorada, que é pra maturro, não anda doente Na feira de caro azul, pagou sua gênera E tudo que a luz, ela tem pra vender Na feira de caro azul, pagou sua gênera E tudo que a luz, ela tem pra vender Na feira de caro azul, pagou sua gênera E tudo que a luz, ela tem pra vender No peito de caro azul, pagou sua gênera Soprando, de tudo, de tudo que há no mundo tem a feira de caruaru De tudo que há no mundo tem a feira de caruaru De tudo que há no mundo tem a feira de caruaru Obrigado!